O G20 foi criado em 1999, mas só a partir de 2008 passou a fazer reuniões a cada ano com presidentes para discutir a economia mundial. Desde então ocorreram nove encontros e este aqui de Antalya, na Turquia, é o décimo. O G20 é formado pelos 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia e representa 90% da economia mundial, 80% do comércio internacional e 66% da população do planeta. Nesta décima reunião, três pontos vão nortear as discussões dos chefes de Estado e de governo, que vão participar neste fim de semana do G20 aqui na Turquia. Um crescimento mais forte e inclusivo da economia mundial, a reforma do sistema financeiro internacional e a ampliação de fontes renováveis na produção de energia. De Antalya, na Turquia, Paulo Lassalvia.